Foi um conjunto de fatores que estava na cara que um dia ia acontecer, quer dizer, o Corinthians passou a ser gerido por um fundo internacional que ninguém sabia direito qual era a origem. A torcida estava feliz porque trazia jogadores de nome como o Tevez, chegou a ganhar o campeonato brasileiro, mas aquilo soava muito estranho para todo mundo, todos os comentaristas olhavam torto, era algo que não combinava muito com o Corinthians, com o time. De repente um iraniano, um russo, passou a comandar o time, uma pessoa que não entendia muito de futebol e acabou deflagrando por uma desunião no elenco, desunião no técnico, desunião na torcida, parte da torcida apoiava, parte da torcida se revoltava contra aquilo. E foi um fruto de uma tentativa de modernização desastrosa do futebol e que foi muito bom porque o Corinthians renasceu muito mais forte, ele renasceu com uma proposta de marketing interessante, um time que pelo visto parece lucrativo, trouxe o Ronaldo que foi uma jogada sensacional, conseguiu o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, aliás é um patrocínio que é até superior a patrocínio de times europeus, está aí acertando as contas, está trazendo jogadores de grande nome e está anotando jogos, então acho que foi uma tragédia que nos levou a ressuscitar para um bom caminho.